Olá, eu me chamo José Vitor e irei apresentar o trabalho com o título Desenvolvimento de um aplicativo para dispositivos móveis voltado para o cuidado de saúde bucal de crianças. De início, é importante analisar como a saúde bucal é disponibilizada para as pessoas no Brasil. Nesse contexto, é imprescindível o planejamento de ações que priorizem os princípios da abordagem da atenção primária à saúde pretendidos pelo SUS. Um grande desafio na atenção à saúde bucal para o SUS passa pela garantia da integridade da assistência. E, nesse sentido, o uso de aplicativos para dispositivos móveis pode auxiliar na efetividade de ações em saúde bucal com a prestação remota de cuidados. Essas aplicações podem ser particularmente úteis em países onde a distância geográfica dificulta os acessos ao sistema de saúde bucal para milhões de pessoas, e esse é o caso do Brasil. Além dessas dificuldades, historicamente tem-se observado que os programas brasileiros de saúde bucal priorizavam crianças na faixa etária de 6 a 14 anos, deixando de lado a fase dos primeiros anos de vida. Dessa forma, o objetivo desse projeto foi planejar e desenvolver ferramentas de mobile health para o uso em atividade de promoção de saúde voltados para o público infantil no intuito de prevenir agravos bucais. O projeto tem como objetivo desenvolver um aplicativo para dispositivo móvel voltado para o cuidado de saúde bucal de crianças. A metodologia empregada foi a do tipo pesquisa e desenvolvimento, associada à pesquisa tecnológica, e que compreende a produção de um novo processo e produto voltado para incrementar o conhecimento de saúde bucal na população. O aplicativo pretende desenvolver soluções inovadoras com resposta para os problemas da saúde bucal detectados por dados epidemiológicos na população brasileira. A próxima etapa consistiu na pesquisa para análise do conteúdo a ser inserido no aplicativo. A etapa seguinte consistiu na arquitetura de software, buscando definir as funções e o design que compõem o aplicativo com o objetivo de deixar atraente e de fácil utilização. A última etapa é a prototipagem evolutiva, que consiste em testagens do aplicativo associadas a atualizações constantes, buscando associar o feedback do usuário e o processo de desenvolvimento. Resultados. Essas são screenshots de telas do aplicativo. A primeira imagem mostra as funcionalidades pensadas até o momento para o aplicativo. A segunda mostra o perfil de usuários com dados necessários. E a terceira imagem mostra uma das funcionalidades do aplicativo, a de mostrar locais de atendimento odontológico mais próximos do usuário. O modelo de negócio adotado neste projeto é o B2G, empresa para governo. Nossos clientes primários são as prefeituras municipais. No Brasil, há um total de 5.570 prefeituras. Essas prefeituras somam um total de 28.967 equipes de saúde bucal que atendem no nível da atenção básica de saúde. Estas equipes possam uma capacidade de cobrir mais de 131 milhões de brasileiros. Os diferenciais do aplicativo são Prestação remota de cuidados com a saúde bucal, permitir aos pais o maior conhecimento sobre a saúde bucal de seus filhos e ferramenta de geolocalização de UBS com serviço odontológico mais próximo do usuário. Funcionará como um pronto-área eletrônico, permitindo a troca de dados entre os pacientes e os profissionais. Dessa forma, busca-se com esse projeto o desenvolvimento de um sistema adaptado às necessidades da população e capaz de permitir um acompanhamento mais eficiente e eficaz da saúde bucal. Assim como, o aplicativo também propiciará uma melhor e mais adequada alocação de recursos para o atendimento desse público.